Jesus, Deus vai se manifestar de forma extraordinária. Você está preparado para ver a glória de Deus? Deus me deu um tema para passar para você que é não desista agora. Não faça isso. Você não pôde desistir agora porque Deus tem um projeto tremendo e extraordinário para você. O Espírito de Deus está chegando com uma grande surpresa para você. Está quase chegando e você está a ponto de desistir. Não desista agora. Essa mensagem o Senhor mandou passar para você. Antes de eu entregar essa mensagem, não se esqueça, subscreva o canal aqui, ative o sino para receber todas as notificações, dê o seu like, partilha com o máximo de pessoas que você puder. Deixe o Senhor te usar como um canal de bênção para ser bênção na vida de alguém. Faça isso agora. As saudações para você. Deixe aí a sua cidade para eu poder saudar. Mafio, que Deus abençoe a sua vida. Mafio, no nome de Jesus. Deus abençoe o Nelson Afonso, de Moçambique, que as portas se abrem no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe Adão Valdir, Deus abençoe Liana, Nati Silva, Deus abençoe Luana, Marques, fala de Pernambuco, temos aqui Isabel, fala de Camboriú, temos aqui Belo Horizonte, Deus abençoe Belo Horizonte, temos aqui Wesley Menezes, Deus abençoe a sua vida também, poderosamente, obrigado pelo carinho. Deus abençoe a vida de Veriá, Deus abençoe também Viviana, temos aqui Belém, Monte Claro, Minas Gerais, Angola, Quanto Cubano, Flórida, Estados Unidos, temos Estados Unidos da América, temos Curvelo, Minas Gerais, temos também Portugal, Deus abençoe Tina, dos Estados Unidos da América, Deus abençoe Ceará, Hermelinda, fala dos Estados Unidos da América, Deus abençoe, seja bem-vindo, Ana Cris, fala da Bahia, Tere, temos aqui Manaus, Amazonas, Belo Horizonte, Distrito Federal, Pernambuco, Maria, Maria, Deus abençoe a sua vida, Goiás, Blumenau, Rio Branco, Acre, Fabiano Natal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Deus abençoe a sua vida, sejam todos bem-vindos aqui, não se esqueça, você que está aqui no Facebook, você que está no YouTube, você que está no Instagram, vou pedir para você partilhar, deixar Deus te usar como um canal de bênção, partilha nos grupos que você está inserido, escreve aqui nos comentários, profeta, acabei de partilhar, seu aberto, diga mesmo, profetiza isso, seu aberto, nós vamos fazer uma oração muito forte, antes de nós entrarmos na oração, eu quero fazer um convite muito especial para você, que é, nós vamos ter uma campanha forte de jejum em oração, de três dias, é um encontro profético, explosão profética, que eu vou estar ministrando, provavelmente com um amigo profeta meu, estaremos ministrando pessoalmente, presencialmente aqui em Santa Catarina, Rua Santo Saraiva, 157, estreito Florianópolis, Santa Catarina, eu gostaria que você pudesse vir para participar, vai ser muito forte, segunda, aliás, sexta, sábado, e domingo às 19 horas, mesmo horário, todos os dias, vai ser forte, então partilha, deixa Deus te usar no nome de Jesus Cristo, e vamos já para a nossa oração, de fortalecimento e busca do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, o que significa isso? Porque se você quer encontrar Deus, você precisa buscá-lo com todo o teu coração, você precisa buscá-lo com toda a tua alma, você precisa buscá-lo com toda a tua força, tudo o que envolva o teu coração, quer dizer, paixão, o teu emocional precisa estar envolvido nessa busca por Deus, então vamos orar agora, e vamos orar a Deus, para que o Senhor nos fortaleça nele, e na força do seu poder, eu sei que tem pessoas aqui que estão a ponto de desistir, que já não aguentam mais, eu sei que tem pessoas aqui que não, não vêem mais uma luz no fundo do túnel, já não vêem esperança, já não tem, sente que já acabou, que a sua vida está no fim, mas Deus me deu essa mensagem para você, não é hora de você desistir, porque há uma surpresa que está chegando para você, e você vai ver a glória de Deus, amém? Então vamos lá, Pai no nome de Jesus nós oramos agora, e pedimos a tua graça, a tua misericórdia, o teu divino favor, que o teu Espírito possa se manifestar agora, sobre as nossas vidas, que o teu Espírito possa se manifestar agora, sobre as nossas casas, Pai, nós levantamos as nossas mãos em adoração, buscamos a tua presença agora, Pai, que venha sobre nós a sua presença, venha abençoar cada pessoa que aqui está, hoje, faminto e sedento pela tua presença, cada pessoa que faminto e sedento pelo teu Espírito, Pai, já sentimos a tua presença, já sentimos os céus a se abrirem, Pai, Senhor, tu és a nossa força, nós te buscamos com todo o nosso coração, meu Pai, tu és a nossa força, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, que venha sobre nós o teu Espírito, meu Pai, que venha sobre nós a sua presença, meu Pai, que venha sobre nós a sua glória, que venha sobre nós a sua virtude, queremos mais de ti, queremos mais da sua presença, queremos mais do seu Espírito, começa a chamar por Ele agora, enquanto você chama por Ele, Ele te fortalece, enquanto você chama por Ele, Ele fortalece a sua cabeça, Ele fortalece o seu corpo, Ele fortalece a sua alma, Ele fortalece o seu Espírito, sim, é verdade que está difícil, mas a presença de Deus te fortalece, a presença de Deus te empodera, começa a se conectar com essa presença agora, e diga isso apenas, eu quero conhecer Jesus, diante dessa luta, diga, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a presença, eu quero conhecer o Espírito de Deus, Bruna Moraes está dizendo que estou na live, e a minha cabeça adormeceu, a presença de Deus está se manifestando, Bruna, e todo o mal está a ser desfeito, enquanto você está aqui na presença de Deus, se envolvendo na presença de Deus, é isso que Deus está fazendo, Deus está abrindo o céu, seja bem-vindo Espírito Santo, diga isso para ele agora, diga, seja bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo, nós queremos te conhecer, nós queremos ser mais profundos em ti, nós queremos que, Senhor abre os nossos olhos para ver, que a sua presença se manifesta aqui com glória e com poder, em o nome de Jesus Cristo Nazaré, Diga isso para ele, quero conhecer a Jesus, e ser achado nele, eu quero conhecer a Jesus, e ser achado nele, conhecer a Jesus, eu quero conhecer a Jesus, e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele, seja bem-vindo Espírito Santo, meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, tem uma irmã que está para perguntar aqui, como ter um encontro real com Deus, que pergunta interessante, como ter um encontro real com Deus, uma palavra para a minha vida, isso é muito forte, essa pergunta, uma salva de palmas para a irmã Andréa Pires, como você pode ter um encontro real com Deus, Jeremias capítulo 29, preste atenção, versículo 13, a Bíblia diz assim, buscar-me eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, então para você ter um encontro com Deus, você deve buscá-lo com todo o teu coração, repita essa palavra, todo, 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 todo o coração, significa, toda a tua atenção, toda a tua paixão, todo o teu amor, todo o teu foco, você deve buscar a Deus, com todo o teu coração, você só pode se encontrar com Deus, só pode achar Deus, se você buscá-lo com todo o teu coração, então essa é a chave, que faz você ter um encontro com Deus, temos aqui uma outra pergunta, que alguém fez, disse assim, profeta, como saber, é possível ser batizado com o Espírito Santo, sem saber, bom, sem saber, é um pouco difícil, mas é possível, ser batizado com o Espírito Santo, e não manifestá-lo constantemente, por medo, por causa de medo, a evidência de ser batizado com o Espírito Santo, é falar em línguas, não é só isso, mas é falar em línguas, mas também é manifestar a natureza de Cristo, manifestar o fruto do Espírito, quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas, você manifesta a natureza de Deus, você manifesta o fruto do Espírito, então, se você não fala em línguas, muito provavelmente você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se você fala em línguas e não manifesta a natureza de Deus, provavelmente essas línguas não são de Deus, então você precisa de buscar a Deus com todo o teu coração, e deixar Ele transformar você, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, você está pronto para um encontro sobrenatural com Deus? Agora o próximo ponto de oração que eu quero fazer com você, é para que Deus abra os nossos olhos para ver, o livro de Efésios, no seu capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz assim, Coloco-me de joelho diante de Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que vos conceda o Espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dEle. Deus abençoe, Sônia Gomes, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, declaro portas abertas e libertação na sua vida. Olha só o que a Bíblia está a dizer. A Bíblia está dizendo assim, que Deus vos conceda o Espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dEle, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que conheçais qual é a riqueza da herança, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, há uma herança muito forte, espiritual, de Deus para você, que você nunca vai conhecer se você não tiver o Espírito de revelação e sabedoria e abrir os olhos do teu entendimento. Então, eu quero que você partilhe essa live agora, deixe o seu like, muito importante, e vamos fazer esse pedido de oração agora a Deus. Vamos pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso entendimento, conceder-nos o Espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dEle. Então, ore comigo agora no nome de Jesus Cristo e diga essas palavras, Senhor, abra os meus olhos para ver, abra os meus ouvidos para ouvir, abra o meu coração para crer. Me amado és o mais belo entre milhares e milhares. Pai, nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, mais da Tua glória. Derrama a Sua unção. Abra os nossos olhos para ver, Pai. Abra os nossos ouvidos para ouvir. Abra os nossos corações, Senhor, para crer. Conceda o Espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento Teu. Elisângela Pinheiro, a mão de Deus vem sobre você, sobre o seu marido, sobre a sua casa. Toda macumba sobre a tua casa está sendo desfeita pelo poder de Deus. Creia nisso. Você pode duvidar de palavras, não pode duvidar de resultados. Deus vai entrar com resultados na sua vida. Ativa a tua fé agora e comece a receber da parte de Deus. Comece a receber a glória de Deus. Comece a receber a presença de Deus. Você vai sentir. Eu sinto que tem pessoas aqui esgotadas, cansadas, que Deus vai tocar agora. E o Senhor está tocando e libertando em nome do Senhor Jesus Cristo. ali na Araújo está dizendo assim, Paz, profeta, uma palavra para minha família amada, meus pais, irmãos, quero vê-los abençoados. Amém. A Bíblia tem uma promessa para você que é, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa serão salvos. Deus abençoe a sua vida. Então, declare essa palavra constantemente, eu e a minha casa seremos salvos. A minha casa é a herança da minha salvação. Declara isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe o ano. Paz, profeta, seria esse o ano que está a dizer aqui? Deixa eu ver. Que seria essa dor no ouvido direito e na cabeça, na parte direita que não passa. João R.G. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora no nome de Jesus Cristo. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pelo João do Rio de Janeiro. Agora, o teu anjo seja enviado até ele, Pai. No nome de Jesus Cristo. O anjo do Senhor acaba de chegar aí onde você está. Você que tem uma dor, coloca a mão agora sobre a sua dor ou sobre o seu coração. em nome de Jesus Cristo. Há um anjo de cura que foi liberado agora até você. Há um anjo de cura que foi liberado até você. Aí onde você está. Sim, o anjo de Deus já está na sua frente. Algumas pessoas vão começar a sentir. Outras pessoas vão sentir um peso. Outras pessoas vão sentir uma mão no seu ombro. Outras pessoas vão ver uma luz. o Espírito de Deus está aí agora. Começa a receber cura no nome de Jesus Cristo. Enquanto você coloca a mão sobre a sua dor, recebe cura. Você está a ser curado agora, João. O anjo do Senhor está a curar você. Eu repreendo essa dor de cabeça, toda a macumba e opressão maligna sobre você. Solta a sua vida agora. Você está curado agora. Eu quero que você dá três glórias a Deus agora. Calamã, Fátima Mesquita. Você está a ser curada da coluna. Receba a cura agora no nome de Jesus Cristo. Nazaré. Receba no nome de Jesus Cristo. Receba no nome de Jesus Cristo o poder do Espírito Santo. Meu Deus, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Você sente Deus aqui? Deus abençoe, Sula Reis. Profeta, ore pela minha vida sentimental. Estava conhecendo uma pessoa. Achei que era enviado por Deus, mas não deu certo. Olha só, não aporta. Quando você está agradando a Deus, quando você está a buscar a Deus e você é sincera, você quer agradar a Deus, não há, quando você está no centro da vontade de Deus, não há porta que se feche que Deus não esteja no controle. Então, o que não, o que vai atrapalhar o teu futuro, o teu propósito, o teu chamado, o próprio Deus permite que seja bloqueado. Então, e aquilo que vai acelerar o teu chamado, o teu propósito, Deus permite que se abra. então, não se desespere, porque o que é teu está chegando. O que é teu é teu e ninguém vai tirar. Receba essa graça da parte de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe Débora, que a mão de Deus venha sobre a sua vida. Salmos de número 35 para você. É profético, leia, especificamente, leia todo o capítulo, mas mais no versículo 5 até o versículo 7. É muito profético para você da parte de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da nossa irmã Luana Marques. Profeta, me dê uma instrução da parte do Senhor. Estou desorientado, um pouco confusa com alguns acontecimentos. Estou a sentir algo estranho no meu corpo. Coloque a mão no seu coração, Luana Marques. O que você está sentindo, na verdade, é um trabalho de macumba que foi feito contra você. Eu estou a sentir uma fumaça. Há uma fumaça à sua volta. Você se sente à volta de um peso. E isso está a descontrolar os teus pensamentos. Isso está a trazer confusão em você. Mas Deus vai libertar você. Deus vai trazer cura. Deus vai trazer transformação em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ainda não dormiu, hã? Por que que não dormiu? Hã? Estamos a orar pelas pessoas aqui, tá bom? Ok? Vamos orar pelas pessoas? Quer orar com o papai? Sim. Então, estenda as mãos. Faz assim. Fala, Senhor Jesus. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Sim. Em nome de Jesus. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Fala, profeta Benjamim. Fala, Jesus. Jesus. Sim. Estás com vergonha dos irmãos? Eles nem estão aqui presentes, filho? Hã? Sim. Estás com vergonha? Sim. Esta aqui é o Instagram, esta aqui é o Facebook e esta aqui é o YouTube. Entendeu? Sim. Vamos orar? Não, mamãe. Eu não posso. Eu não posso. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora pelo poder do Espírito Santo. Vai na mamãe. Vai na mamãe. Mamãe. Manda elas baixarem isso aí. Pai, no nome de Jesus, que a graça divina venha sobre cada um dos teus filhos aqui. Sobre a tua casa. Receba agora a glória de Deus. Receba a graça divina no nome de Jesus Cristo. Georgina, Georgina. Deus está tocando na sua mãe, nos seus irmãos e na sua família inteira. Creia somente. A salvação em Cristo Jesus está chegando até a sua casa. Deus abençoe. Ou dá-lhe, ou dá-vilma. Precisa de cura, sofre de problemas respiratórios. Receba a cura agora dos problemas respiratórios no nome de Jesus. Eu sinto uma unção de cura aqui. Tem pessoas que já estão a sentir ânsia de vômito. Tem pessoas que estão a sentir um sufoco enquanto nós estamos a orar. É porque esse espírito que está atormentando você, ele não quer sair. Mas ele está a ser obrigado pelo poder de Deus. O poder de Deus está se manifestando para você. Escreva aqui nos comentários o que está acontecendo. Você pode duvidar de palavras, mas não pode duvidar de resultados. E olha o que Deus está dizendo. Deus vai entrar com resultados na sua vida, na sua casa, na sua família. Coloca a mão sobre o lugar onde você sente dor. E receba a glória de Deus agora. Receba a mão de Deus agora. Receba o poder de Deus agora. Receba a presença de Deus agora. Receba a mão de Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus. Escreva aqui nos comentários o que está acontecendo. escreva aqui nos comentários que eu quero ver. Denise Pedrosa, boa noite, profeta. Deus seja louvado na sua vida. Que Deus também seja louvado na tua vida. Tá bom? Deus abençoe. Elisângela Marcos, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela amabilidade. Fran Rodrigues, seja liberta dessa angústia que está atormentando você. Meu Deus. Há alguém aqui que está com dor nas costelas. Eu sou profeta de Deus. Eu sei o que eu estou a falar. Essa pessoa que eu estou a falar, ela é do mês de janeiro, fevereiro, março. Ela é do mês de março. Ela está com dor nas costelas. do lado direito. O Senhor está tocando em você agora. Você está a ser curado. Escreva aqui nos comentários. Confirma agora, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Lenarri, que a mão de Deus venha sobre você e sobre a sua casa. Toda força maligna seja desfeita agora. Nós repreendemos câncer. Câncer, tumor. Câncer maligno. Filha do rei, você está com dor nas articulações. Você está com dor, sofrendo muito. A mão de Deus vem sobre você agora. A unção de Deus vem sobre você agora. Seja curada. Agora, pelo poder de ressurreição de Cristo Jesus. Receba a graça de Deus. Receba o poder de Deus. Receba a mão de Deus na sua vida agora. Receba o Espírito de Deus agora em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai escrevendo o que está acontecendo aqui. Flávia está a ser curada de dor no estômago. Edilene está a ser curada agora de dor na barriga. No nome de Jesus, receba essa cura. Repreendemos o Espírito do Morte. Ana Maria está a dizer estou a sentir muita dor no peito. Receba a cura. Receba a libertação agora em o nome de Jesus Cristo. Ariane, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Dias Marta, seja bem-vinda como assinante do nosso canal aqui em nome de Jesus Cristo. Então vamos para o recado que Deus tem para mim passar para você. É muitos testemunhos do que Deus está fazendo aqui. Eu ainda vou fazer mais uma oração tão forte por você. Eu vou entregar agora o recado que Deus me deu profético para você. Você que está aqui no Facebook, você que está no Insta, já vem correndo para o YouTube, canal Verbo Vivo TV. Deus me deu uma palavra para você. Amém? Deus me deu uma palavra para você. então vem já daí, deixa Deus te usar como um canal de bênção. Partilhe o máximo que você puder, dá o seu like. Estou ao vivo agora no YouTube, canal Verbo Vivo TV. Você que está no Face, no Insta, vem correndo no nome de Jesus Cristo. Tá bom? Vem agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. então nós vamos para a palavra do Senhor, mas antes, antes, vou pedir para você um especial favor. vou pedir para você um especial favor. nós estamos aqui 700 pessoas ao vivo, 500 pessoas deram like e eu agradeço muito o seu like, você é uma bênção, muito obrigado pelo seu like, o seu like é muito importante, amém? o seu like é extremamente importante. Muito obrigado pelo seu like. Quando você dá o seu like, o YouTube entende que você gostou do vídeo, então ele vai encaminhar para mais pessoas também serem abençoadas. Vou pedir para você poder dar o seu like e assim você está a ajudar aqui a nossa família a crescer e alcançar mais pessoas para serem abençoadas. Faça isso em nome de Jesus. Quando eu estava a perguntar a Deus qual seria a palavra que eu deveria entregar para você aqui, senti da parte de Deus que muitas pessoas estão cansadas, esgotadas, muitas pessoas estão sem força para continuar e estão vendo que parece que não tem saída. Parece que você dá dois passos para frente, dá cinco para trás e na tua visão você não consegue ver ajuda nem saída. Mas o Espírito do Senhor diz assim, o problema não é que não tem ajuda, o problema é que a fé está a ser determinada, influenciada pelas circunstâncias, pelos olhos e pelo que se vê, pelo que se ouve e pelo que se toca. Então, Deus me enviou aqui para ajudar você a ativar a tua fé. Tá? E eu quero ler um versículo aqui para você que é extremamente profético para você. Quando eu digo profético é porque é mesmo para ti. Salmos 30, verso 5 diz assim, porque a sua ira dura só um momento mas o seu favor no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã. Irmã Bruna Oliveira está a dizer assim, profeta, fui curada, fui liberta agora mesmo na live está curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua cura, Bruna. Deus abençoe sua vida. Então a Bíblia está nos mostrar aqui que existe um tempo determinado para o teu choro. Esse choro que você está a passar tipifica essa dor, essa perca, essa rejeição, essa dificuldade financeira. Esse choro que você está passando ele pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer que existe um tempo mas não é para sempre. O dia tem 24 horas e nós temos o período do dia e temos o período da noite. É quase que dividido ao meio. Então nós temos tempo da noite e nós temos tempo do dia. A noite não dura para sempre. Vai chegar sempre amanhã. Deus está dizendo assim que a tua dor a tua noite ela está a chegar ao fim. Não desista agora. Você está quase amanhecendo. Há um novo amanhecer para você da parte de Deus. Há um novo amanhecer para você que vem da parte de Deus. Então não desista agora. Você está quase chegando lá. Eu vou te contar só uma uma história. Havia alguém com certeza você já ouviu essa história essa pessoa estava à procura de um tesouro e ele cavava se esforçando gastou tantas energias quando estava a chegar no tesouro ela desistiu de cavar porque dizia que não acontece não não encontro já gastei tanta energia faltava apenas mais uma e ele haveria de encontrar esse tesouro. É só uma analogia do que Deus quer fazer na sua vida. Você está quase lá não desista agora você já gastou muito esforço muita oração muito jejum muita fé agora você está quase a chegar lá não desista agora o diabo vai fazer tudo para você desistir não desista agora não desista agora não para agora o choro pode durar uma noite mas alegria vem pela manhã você está entendendo isso é recado de Deus para você é recado de Deus para você eu quero orar agora por você e eu quero que você ativa a sua fé porque vai amanhecer na sua saúde vai amanhecer na sua vida espiritual vai amanhecer é você mesmo que Deus está falando sim você vai amanhecer nessa situação vai amanhecer nessa dor vai amanhecer nessas finanças vai amanhecer nessa vida espiritual Deus está contigo e ele vai te surpreender louvado seja o nome de Jesus então escreve aqui o seu pedido de oração específico que eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo de Nazaré quero orar por você escreva aqui o seu pedido de oração e vamos ativar a nossa fé orando juntos pai no nome de Jesus eu oro agora no nome de Jesus Cristo pela tua filha pelo teu servo pela tua serva que já não aguenta mais que está pedindo socorro Senhor Deus todo poderoso entra com libertação entra com transformação entra com cura entra com milagre milagre te peço que o Senhor possa operar milagre no relacionamento milagre na saúde Senhor milagre nas finanças milagre na vida financeira milagre na vida espiritual e tudo isso com Cristo Jesus pai tudo isso com a presença de Jesus com o relacionamento fortalecido em Cristo Jesus eu te peço que o Senhor estenda as suas mãos agora e traga alívio traga cura traga restauração traga fortificação em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Sônia Gomes Deus mandou dizer para não desistir ouça a voz de Deus agora o que está para acontecer é que você vai desistir Sônia eu vi eu vi uma macumba e eu vi alguma coisa como eu não sei o que que é isso eu vi magui magui e Deus está entrando está desfazendo uma macumba que foi feita começa a receber libertação agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré cura no seu peito cura nos seus olhos cura na sua cabeça cura nos seus órgãos cura meu Deus existe alguém que está a ser curado de esterilidade aqui infertilidade você já fez inseminação você tentou todas as formas não deu certo Deus está curando você quando eu falei Deus está curando você alguém sentiu uma dor de parto no seu vento no seu no seu organismo sentiu umas pontadas sabe o que é isso Deus eu estou a ver algo que está saindo de você Deus está arrancando algo estou a ver pedaços de carne estou a ver pedaços de carne saindo receba a libertação agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré você que se sente sovo você que se sente triste você que já não aguenta mais receba a libertação no nome de Jesus Cristo de Nazaré pelo poder do Espírito Santo seja curado na sua alma seja curado no seu corpo seja curado no seu espírito seja curado na sua mente tem alguém de nome Ruth que o Espírito do Senhor está me dizer assim está securado da depressão meu Deus Dani Batista seja bem-vindo como assinante do nosso canal aqui você que se torna assinante controla sempre na aba comunidade eu faço duas lives por mês para os assinantes do canal e normalmente eu faço nos sábados tá para os assinantes do canal essa live para em forma de agradecimento pela sua amabilidade seu suporte seu carinho tá tem live para todo mundo aqui pelo menos duas por dia mas eu faço essa live então para os assinantes do canal que são duas por mês vai controlar na aba comunidade quando eu posto essa live quando eu vou ter a live eu posto lá os dizeres tá bom os detalhes Deus abençoe para ti profeta não consigo emprego envio currículo e nada peço uma palavra para minha vida coloca a mão no seu coração para ti haverá alguma coisa difícil para Deus Marcos capítulo 9 versículo 23 para você eu quero declarar portas abertas assim que você ativa a sua fé portas abertas a maldição está quebrada na sua vida na sua casa e na sua família em nome do Senhor Jesus Lauren estou desolada tentei me matar ontem não aguento mais oh Lauren eu quero que você coloque a mão no seu coração Lauren você tentou se matar ontem meu Deus há um anjo de Deus na sua frente agora Lauren coloca a mão no seu peito esse demônio vai te largar agora solta Lauren agora no nome de Jesus eu te ordeno em nome de Jesus solta ela agora no nome de Jesus Cristo deixa ela livra deixa ela livra deixa ela livra no nome de Jesus Cristo de Nazaré Alamani Valabros que degelebrous Índia Caxiada Salmos 8 para você é profético tá bom Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família Pernorma que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo meu Deus estou um pouquinho cansado aqui vou pedir para você orar por mim para renovar as minhas forças quero fazer um convite especial para você não perder a nossa explosão profética primeira campanha de explosão profética que eu vou fazer aqui no Brasil que é um encontro profético muito forte entrada gratuita não se paga nada aqui em Florianópolis na rua Santos Araiva 157 vai ser nessa sexta-feira creio eu que é dia 10 sexta sábado domingo às 19 horas você pode vir de Minas Gerais de São Paulo você pode vir da Bahia você pode vir de qualquer que seja o seu estado mesmo que você vir de fora você ainda vem a tempo para participar dessa explosão profética vai ser forte vou estar eu a ministrar e provavelmente mais um profeta amigo meu também estaremos ministrando na sua vida orando por você vai ser uma explosão vai ser muito forte então não perca na quarta-feira eu tenho um culto às 20 horas que é o nosso culto normal no mesmo endereço venha também convido você que Deus abençoe sua vida ore por mim subscreve o canal ativa o sino dê o seu like manda seu testemunho no Instagram profeta Tônica Lado Deus abençoe e até a próxima